Vamos ver, super série, isso, mais baixo, remada, isso, alta, faz, 3, embora, 4, isso, levanta o cotovelo, 5 e 6, forte, 7, embora, vem, 8, 2, faz, 9, última e 10. Vamos fazer uma trissete, pega inverso, pega aqui invertido, palma da mão para cima, isso, dá, vai, 1, isso, peito para cima, 2, vem, 3, mais, 4, isso, 5, faz, 6, embora, 7 e 8, libera lento, 9, última e 10. Fica em pé, apoia o abdômen, pega no vértice aqui, embaixo, isso, puxa para você, isso, e alonga, de novo, 2, cotovelo para trás, 3, faz, 4, isso, 5, vem, 6, embora, 7, isso, 8, vem, 9 e 10. Deu, maravilha, isso, essa trissete, ela elimina praticamente todas as remadas, né, quem não tem uma máquina dessa, tem que fazer remada unilateral, remada com triângulo ou remada na pegada invertida com cabo, enfim, todos esses ângulos de contração aqui que eu estou conseguindo trabalhar numa máquina só, quem não tiver uma máquina dessa à disposição, tem que fazer separadamente. Procure o professor, tá, a nossa intenção aqui é exatamente trabalhar o máximo de ângulos de contração possível, e para ir, possíveis, e para isso, você precisa de um professor para visualizar o seu treinamento como está. De novo, está pesado? Não, né? Faz, mais aberto um pouco, isso, vem, 1, isso, 2, alonga, 3, vem, 4, Isso, 5, você, 6, vai, 7, aí, 8, isso, 9 e 10. Invertido, vem, isso, 1, tudo no dorsal, esquece seu braço, 2, é tudo no dorsal, 3, faz, 4, mais, 5, você, você, 6, isso, 7, vem, 8, 2, faz, 9, última e, 10, em pé, 10, em pé e fecha, isso, faz, no vértice, 1, alonga, 2, alonga, alonga seu dorsal, 3, vem, 4, forte, forte, 5, mais, 6, embora, é isso, é aí que eu queria chegar, 7, vai, vai, 8, 2, 2, 9, última e, 10, deu, exatamente. Muito bom, eu estou deixando a Pamela fazer aqui de forma cadenciada, até porque ela está cansada, nós estamos treinando tudo num dia só, mas, o quanto ela conseguir visualizar de velocidade do movimento, a positiva, de forma rápida e explosiva, e a lenta e a excêntrica, de forma lenta e concentrada, quanto mais você se aproximar disso, melhor, então você tem que buscar isso, nem sempre é possível, né, mas, é o que a gente tem que tentar fazer, está fazendo de forma cadenciada, é eficaz também, desde que você esteja acionando o seu dorsal, esquecendo o braço em cada movimento. E aí, vamos lá, vamos lá, isso, a melhor de todas, vem, abriu, faz, 1, mais, 2, cotovelo, 3, isso, vem, 4, você, cotovelo, 5, faz, 6, mais, 7 e, 8, faz, cotovelo, cotovelo, 9, 10, Invertiu, invertida, inverteu, vai, 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 1, isso, 2, faz, 3, mais, 4, faz, 5, tudo de você, 6, embora, 7, vem, 8, 2, última, e, 10, em pé, em pé, vamos ver, no vértice, 1, vem, dorsal, 2, menos força no pescoço, 3, mais o dorsal, 4, faz, 5, mais, e, 6, força, força, 7, embora, 8, 2, 9, última, e, deu, muito bem.